Olá, aqui é o Victor falando, estamos na letra A do nosso dicionário de copy e temos o afiliado. Afiliado é uma modalidade hoje de trabalho online em que você indica produtos ou serviços de outras pessoas e ganha uma comissão em cima da venda. Mas não apenas da venda, hoje em dia o afiliado abraçou muitas áreas do digital e você pode ganhar dinheiro de diversas formas, indicando, por exemplo, um formulário. Eu te mando um link de um formulário de uma outra empresa e você preenchendo esse formulário eu ganho R$3. Então quanto mais pessoas preencherem o formulário pelo meu link de afiliado, mais eu ganho comissão. Então a empresa é importante, é legal, porque tem alguém divulgando o formulário para ela e às vezes compensa muito mais do que ela ter os esforços, porque um afiliado profissional é o trabalho dele fazer isso. Então ele vai fazer isso muitas vezes melhor do que a própria empresa faria. Então preencher formulário, lead, venda direta, tudo que possa gerar algum tipo de conversão, o afiliado pode ganhar comissão. Por exemplo, hoje está em alta, afiliado de plataformas de aposta esportiva, cassino online. Você indica, a pessoa se cadastra e você ganha 40%, 30% do quanto ela perder nas apostas. Olha que legal, também tem essa modalidade. Então a pessoa entrou pelo seu link e apostou lá que o Flamengo vai ganhar o jogo. Aí colocou 100 reais, aí o Flamengo perdeu o jogo. Aí a pessoa perdeu 100 reais e você por ter indicado essa pessoa, ganhou 40 reais da plataforma. Então isso também é uma modalidade de afiliado. Você não fez uma venda, mas você ajudou a plataforma a ganhar. Você ajudou a casa a ganhar na perda da aposta do outro. Então hoje é um mercado enorme e o afiliado que sabe copywriting, ele se destaca muito mais. Porque ele vai escrever anúncios melhores, textos melhores, artigos melhores, chamadas melhores, headlines melhores, e-mails melhores. Ele vai ser muito mais persuasivo, ele vai conseguir assim gerar muito mais resultados e ganhar muito mais grana com essas indicações, recomendações. Beleza? Então, se quer ser um ótimo afiliado, se quer se destacar nesse universo, domine o copywriting. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.